Eu não falo isso aqui pra agradar vocês não, tá? Isso aqui não é uma tentativa de começar o vídeo com uma frase forte, com uma frase que vai impactar. Mas, pra mim, é inegável que, como diz os nossos vizinhos sul-americanos, um dos maiores ambientazos, um dos maiores fatores casa que a gente tem hoje na América do Sul é a Arena da Baixada. É só ver, por exemplo, o desempenho do Atlético na Arena da Baixada em competições internacionais. Se equipara a Boca na La Bombonera, se equipara a River no Monumental, se equipara a Flamengo no Maracanã, se equipara a Palmeiras no Allianz Parque, Arena da Baixada é coisa séria, gente. Arena da Baixada é um estádio que pulsa, é um estádio que joga junto, é um estádio que tem vida. Quando o Atlético entra na Arena da Baixada, seja com 3 mil pessoas, seja com 45 mil pessoas, vai ser um fator que vai estar ao lado do Atlético. É um fator que desregula a balança a favor do Atlético. Atlético e, sei lá, um time próximo a ele, Braguentino. O jogo na Arena da Baixada, o Atlético, ele vira mais forte. Ele consegue se impor mais. E ainda mais quando a gente tá falando de um Atlético versus Galo Maringá. É natural que o Atlético, ele consiga se impor mais. É natural que o Atlético se sinta mais à vontade. Ainda mais levando em consideração os campos e os gramados que a gente vem jogando no interior do Estado. Então, assim, quando eu digo pra vocês que o Atlético, ele precisa da Arena da Baixada, mais do que ele imagina, é por uma série de fatores. Primeiro de tudo, é pela estrutura, sim. Jogar numa estrutura de Copa do Mundo, jogar numa estrutura que impressiona qualquer pessoa que vá conhecer a Arena da Baixada, é um fator que o Atlético, ele precisa brigar, sim. Jogar em estádio bom não deve ser luxo. Jogar em estádio bom tem que ser obrigação. Infelizmente, no Campeonato Paranaense, a Federação Paranaense não possibilita que todos os times joguem em bons campos, que também é trabalho da Federação. Então, assim, já que o Atlético pode jogar na Arena da Baixada, ele precisa usufruir desse estádio e dessa estrutura e dessa capacidade que ele tem pra ser um time ainda melhor. Lembrando que a gente deve ter mulheres, crianças, PCDs, como o público desse jogo, né? Já que o Atlético vem também de um processo de punição. Mas mesmo assim, a gente fala de uma Arena da Baixada que novamente vai estar lotada. Na temporada passada, o Atlético já deu show quando esse público de mulheres e crianças foram os únicos possibilitados de entrar no estádio. Tanto que você teve uma repercussão mundial disso. E novamente, o mesmo cenário é encontrado. Acho que a gente também precisa parar e pensar de parar de ser punido. Tem muita gente querendo ir num jogo como esse. Muita gente mesmo. Mas eu tenho certeza que tanto o público feminino quanto as crianças, quanto a galera PCD, enfim, vai saber honrar e honrar de verdade. Ah, que bancada tão poderosa que tem a Arena da Baixada. Ambiente. O ambiente vai ser diferente. O ambiente vai ser diferente. Eu venho batendo nessa tecla vídeo atrás de vídeo. O Atlético, ele sente dificuldade de sentir fome, de sentir tesão no Campeonato Paranaense. De ser um time mais competitivo no Campeonato Paranaense. É um campeonato que ficou pequeno para o Atlético. Ah, Thiago, mas se ficou pequeno para o Atlético, por que o Atlético não papa a todos? Exatamente por isso. Porque às vezes ele não consegue canalizar a superioridade que ele tem. E a falta de fome acaba falando mais alto. Mas quando a gente fala de um estádio cheio, quando a gente fala de um espetáculo à parte nas arquibancadas, isso querendo ou não, não deixa de ser uma motivação para os jogadores. Então, além da estrutura, eu acho que o ambiente vai ser um... Sabe aquela bombinha de encher bola? Vai encher um pouco os jogadores de... Cara, a gente precisa fazer bonito aqui. É o mínimo que a gente pode fazer. E quando eu falo isso, é o discurso do jogador no vestiário, é o discurso do treinador, é o discurso do preparador físico para esses caras estarem se dedicando mais. Então, a gente vai para um caminho que é um caminho de um elenco um pouco mais empolgado. Um elenco um pouco emocionalmente mais disponível para o jogo. A partir desse público e de um grande público. Eu tenho certeza que o jogador do Atlético gosta também de jogar com a arena cheia. Se tem algum jogador hoje do Atlético que não gosta da arena cheia, pode romper o contrato dele na hora. Outro ponto. Como a gente falou, questão de estrutura. Mas, até pela estratégia de jogo do Osório, pelo modelo de jogo do Osório, a gente vai para um caminho que é ser um time que propõe o jogo, ser um time que tem a bola, ser um time agressivo. Então, para você comportar esse modelo de jogo, você também precisa ter um gramado capaz disso. Desde a sua saída de bola. Porque você não vai pegar a bola e rifar. Você vai dar, sei lá, quantos passos até chegar no campo ofensivo. Era um campo ofensivo, você vai precisar ainda mais acelerar esse jogo. Porque você vai ter 10 jogadores tentando tirar essa bola de você num espaço muito curto. Então, o seu espaço vai ser ainda mais reduzido. Então, essa aceleração de bola, ela vai ser ainda mais necessária. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa ter, pelo menos, o Fernandes Aperi, que são os caras que fazem esse jogo correr. São os caras que dão ritmo à partida. Então, assim, jogar no campo da Arena da Baixada, eu acho que potencializa o jogo do Atlético, potencializa o modelo de jogo do Atlético. E acho que, de alguma maneira, não deixa de ser um contexto que aproxima o Atlético da vitória. Não deixa de ser um contexto que faz o Atlético realmente ficar um time mais factível a ser o time dominante. Então, assim, tocando bola, indo para um contra um, tendo mais liberdade para as movimentações, tendo um campo, eu acho que de tamanho que ele vai ter ao longo da temporada toda, porque, me desculpa, é uma teoria que eu tenho e eu não vou deixar de ter. O Atlético, ele joga em campos menores do que os campos da Série A. Eu duvido que o campo do Azul tenha o tamanho do campo do Morumbi. Eu duvido que o campo do Azul tenha o tamanho da Arena do Grêmio. Então, acho que isso conta. Então, assim, é uma sete fatores. Além de tudo, o Atlético precisa de uma grande vitória. Além de tudo, o Atlético precisa de um grande momento com o seu torcedor. Esse Atlético, o trabalho do Osório, os jogadores que voltaram de empréstimo, os jogadores que permaneceram no grupo depois de uma temporada decepcionante, os reforços que chegaram, todos ainda precisam chegar para o torcedor do Atlético e falar Olha, a gente pode fazer isso aqui. Confie na gente. Porque até agora é um pedido de confiança basicamente a partir de uma ideia do que pode ser o time do Atlético. Então, por isso que você tem torcedores desconfiados e você tem torcedores a alguns poucos. E eu me incluo nesse confiante. Mas a partir do momento que a resposta, ela vier do campo, e esse pedido de credibilidade, esse pedido de voto de confiança, vier anexado também, como se fosse no e-mail o vídeo ali do jogo de uma grande atuação, o torcedor vai se sentir muito mais disposto, muito mais confiante de oferecer esse crédito aos jogadores do Atlético, oferecer esse crédito ao elenco do nosso furacão. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Forte abraço. E quem puder estar na arena, esteja. E quem puder estar no redor da arena, esteja. E quem não puder, acompanha o jogo aqui com a gente, que a gente vai fazer aquela live do jogo iradíssima, que vocês já sabem como funciona. Tamo junto a nós. E quem puder estar no redor da arena, esteja.